e tá cílio aí né meu filho sentadinho né levante não só tá cílio 215 anos fundou a vila tudo bem né só na cílio amém aí valdi e aí você aí vai sair para onde eu vou dar um pulo em cima esse seu bom né não tá meio achatado não sei se então em cima dele é com isso que tá lá brigando comigo então quer dizer que você e o sanjanil são parceiros agora para a vida tá gostando da história aqui em casa tem se alimentado bem deixa uma poesia ovo de codorna pra que o meu problema ele tem que resolver ai meu deus no dia que eu chegar aqui bolinho de noivo você não estiver comendo tá ótimo né amigo que pelo amor de deus meu amor entendeu já levou um burro no olho ali ó no canto esquerdo brigando marginal esse gato mas já botei em alcoólicos anônimos ele sai deu um murro no cara que tava dando a palestra entendeu botei para fazer um trabalho voluntário na igreja mordeu a menina a cristã tá complicado isso morreu de noiva você perdeu as estruturas olha e é mal ouvido é complicado quando você sai da casa dos seus pais sua mãe seu pai tomar conta da sua antiga cama que você fica imaginando cenas aqui que você não imagina que seu pai só me faça tu acredita sei porquê chega em casa e encontra um sutiã bem sensual sabe é complicado saber por mim ai meu deus simônia aqui olhando tudo ai meu deus deve ter visto cada coisa já tá causando por aqui que mal humor é esse meu amor entendeu que mal humor é esse que tá rolando o que que tá acontecendo aí vamos desabafar com as pessoas eita filho de uma paquinha ele vai acabar quebrando meu ele vai pegar o telefone deu aí para ter eita tem aquela que vem para cá é o que você quer hi amogu雨 traga ela vim um pezinho na pessoa é chocolate é a benefit de matéria hoje é uma taquinha vai ser Brincadeirinha. Brincadeirinha, viu? Eita, filho de uma... É besta. Mogli! Mulher, não para não, Paquinha. Mulher! Eita, meu celular. Eita, filho de uma... Menino! Menino mal-humorado! Esse aqui é o cachorro do rock, viu, gente? Tranquilaço. Super de boa, mas chega perto, mogli. Cadê? Cadê? Tá tomando uma fresquinha, é? Um ventinho. Cadê das dores? Tá aí? Tudo bom, minha filha? Como é que tá? Tá aí, das dores? Quem tá aqui com a senhora? Quem tá fazendo o quê? Tá cagando. Como melhorou, não foi? Tá melhorando um pouquinho a pouquinho, minha gente. Ela teve um... Teve um probleminha, mas já tá ótimo, tá, minha filha? Gosta de mim? Gosto. Novas construções, hein? Bom saber. Gente, tem aqui uma parte da vida que vocês me pedem muito pra mostrar a vocês. Ó. Esse bequinho já corri pouco aqui, brincando, eu esconder. Mas... Mas eu adorava brincar pra eu gostar de brincar. Eu só se escondia no mato, eu ia brincar. Vamos brincar de noite, eu ia esconder. As meninata toda, eu tava no meio. Só pra fazer safadeza mesmo. Eu não viava quando me botava pra ser o bicho. Eu gostava de ficar escondido. Que aí que a safadeza eu comia no centro, entendeu? Trás do mato. Cadê cecinha, hein, mulher? Em casa qual nessa? Na outra, hein? E amanhã eu vou mostrar pra vocês a casa de cecinha pronta. Se não ficar... Já levantou, né, coleguinha? Viu? Amanhã você vai ficar de boca aberta com a casa de cecinha. Boca aberta. Mamãe já tá morrendo de inveja, odiando. Um óleo no coração, já disse que não ia. Janiele! Ó, ele tá deitado ali, acorda ela. Quero uma música agora do nada, vamos. Esse vez deu mil frases certas pra te conquistar De uma só errada pra te perder Eu levei tanto tempo pra te apaixonar E um minuto só Perdi você Conhece alguém Que jogou fora um diamante Loucura, né? Mas eu joguei Menino todo arrepiado, mulher. Ave Maria, do nada. A pessoa quer uma música, a bicha cantou. Do nada, moda automática. O negócio levantou. Quem sabe faz ao vivo, bebê. Ei, tô toda arrepiada pra isso. Esse vai ser um sucesso nacional, meu amor. Meu filho, essa vida só tem talento. Muito bem, senhor. Gente, ó, tá vendo? Levi, tá vendo ali, ó? Tem um menino ali? Não tem um menino dando chá ali? Tem um menino dando chá ali, sim. Tem, sim. Tem um menino ali dando chá, ó. Minha gente... Sério? Sério? Vemos aqui uma turma sem ter o que fazer na parte da tarde Ficam me perguntando Eles não têm uma lavagem de roupa. Meu amor, você não tem nada pra fazer? Eu não. Ixi, como foi seca. E você, meu anjo? Eu tô aqui. Não vejo, não vejo o ar, né? Mas vocês estavam calados quando eu cheguei. Eu vou aqui já jogar o hominor. Chamei ele aqui pra jogar o domino agora. Eu vou jogar não, que ele rouba. Eita, que bacharia. Como é? Esse negócio aqui de domino nessa vila. Você não tem o que fazer mesmo, não? Pra procurar o que fazer. Amiga, meu amor. Eu tô na minha casa. Tem muito o que fazer lá dentro. A gente percebe que você tem muita coisa que fazer, minha mãe. Tá percebendo agora. Joga o domino. É bom o final da tarde, sabe? Mas aqui virou o quê? Cassino? É, só pode. Não, é... Vem cá. Você tá chegando aqui na vila, que é um lugar que a gente manda. E tá querendo impor regras. É isso que tá acontecendo, Jefferson? Não, não. É o Everdo não, pô. É o Everdo. Eu tô jogando. Eu vou jogar aqui todo mundo. Não, mas não gagueje não, querido. Todo mundo joga. Não, todo mundo joga, não. Entendeu? Se você tá viciado, é o problema. Mas se você vai começar a vender as coisas da sua casa, vai vender a sua mãe, Jefferson? Não, Everdo, pô. Hã? Não vou vender nada, não. Cara, você realmente precisa se conscientizar. Você tem perdido as estruturas, Jefferson. É, Everdo. Não vou vender nada, não. É jogar todo mundo. Não, você tá nervoso. Você tá nervoso. É uma... Não, eu não tô brigando com você. É uma pingadeira, é uma infelizão. Não, quem pinga não é aqui, não. Nada de pingadeira. É uma pingadeira, é um jogo, sabe? Era a pochada, não, sabe? Era a pinga. Tô sentindo você tão nervoso. Se a polícia é baixa aqui, Jefferson. É, Everdo. Não, não vai levar ninguém. É a pochada, não. É a pochada, não. Cara, você tá querendo discutir comigo. Qual a diferença do Jefferson pra Everdo? Você sabe muito bem que Madalena já está puta com você da vida. E você sabe que pessoas desaparecem quando Madalena fica puta. Rapaz, aqui todo mundo joga. Todo mundo quem? Você joga? Não. Você joga? Jogo, não. Você joga? E aí? Uma pessoa só joga. Junto com você porque é Madalena. Oxe, o que foi isso? Que risada foi essa? O final é onde? Um jogo, é uma infelizão, é um passatempo. Não entendi, querido. É um passatempo. Como é, Jefferson? É, Everdo. É um passatempo. Deu uma pingadeira. Passatempo é um biscoito, querido. Inclusive, que eu gosto muito. É bom, é? Nunca comeu? É bom, é bom. Eu como. Toda vez eu como, é? Come na onde que eu nunca vi? Aqui. Toda vez é chão paga e ele come aí. Ah, você come o que pagam. Ainda é jogou, Jefferson. É, mas eu não sou. Como é, menino? A médica toda na chonanche mandou lembrança. A você. Mandou o que, meu anjo? Ela lembrança. A médica chonanche. Lambeu o que, menino? Ela é lembrança. A médica, a família do prefeito de Navarro, mandou lembrança. Poxa, Jefferson, eu não tô entendendo. É, velho. Ela mandou em branche a buchera. Você tá rindo dele, Branca? Você tá um cara de pau, né, Branca? Quem diria que um dia você ia rir de alguém, né? Caralho, cagou, hein? Você tá roubando um novo casal, tá sabendo? Quem? Quem é que é, Branca? Sério, Branca? Sério, me tira dele. Eita. E aí, rola? Me tira dele. Não, mas rola ou não rola? Me tira não, Viva. Por que não? Não, porque ele tinha uma baquinha de mãe. E o que tem a ver? Olha, menino, desculpa, né? Não, mas rola ou não rola? Não. Nunca pensou? E aquelas conversas ali, vocês dois? E as conversas? Me tira, me tira. Branca. Tá nervosa, querida? Me tira dele. E aí, rola alguma coisa? Chiqui chão, né, da Gucha? Como é? Eita, Branca. Como é, meu amor? Fala em português, você tem pra dar... Ah, como é? Não, não, eu... Ah, tinha de... Eu te dando ela com a minha família, hein? Sim, mas que tipo de família? Porque primo fica. Cagado. É? E como é? Tá cagado. Quem? Ele cagou na roupa. Oxe, cagou na roupa? Foi Jefferson. Jefferson, pelo amor... O que é que um homem precisa ter pra conquistar seu coração? Dinheiro. Vixe, meu Deus. É amor. Ser um vírgico. Como é? Dinheiro. Mas um homem que anda a pé com você não presta, não? Não. Você quer andar de quê? De carro. Aí, onde ela vem ali, aí? Tão cismada. Tão carregada, tão pesada. Mandou jogar uma bomba semana passada no interior próximo aqui. E sobrou um pra uma galinha pra contar a história. Não confio nela do jeito nenhum. Fria, dissimulada. Ah, meu filho, se vocês encontram a Madalena na rua, pode ter certeza que é o último suspiro que vocês dão. Ela consegue matar. Ela tá só com o olhar. É a pior da rua. Ela tem fogo nos olhos. Péssima. Ela tem fogo nos olhos. Péssima. Como é, comadre? Quem veio disse que é mela de lama, né? Mas parece meio. Precisa que tenha levado uma queda. Aí, Madalena acertou. Já botou o outro pra trás. Primeira fala dela, eu fui botar o outro pra trás. Acabou com o menino. Olha quem viveu, Morte Maria. Por onde anda, hein, menina? Sei, ó, estudando. Diz você, né, gata? Estudando, sim. Sei, sei. Tá até sorrindo. Deve estar com o boy pra lá. Amanhã é a inauguração, hein? Da sua casa? Ei, tia Carlinhos. Tá ansiosa? Tá. Tomou um choque, foi meu amor. Tá ansiosa. Qual é a reação que você tá tendo? Ai, eu vou estar de rir, vou estar de chorar. Não sei o que é que eu faço. Mas o que é que você acha que vai acontecer? Você tá com a cara do Michael Jackson, viu? Como é pra vocês agora ter a casa mais bonita da rua? Ah, muito bom, né? Ah, meu closet, meu amor. Tem closet, né? Agora não é só você, não, né? Você sabe que vai matar as pessoas de inveja, né? Com certeza, eu vim pra isso. Tem gente que achava que tinha muito, mas agora vai ficar de boca aberta. Não tem nada. Então aí, né, morris? Fofocando a vida dos outros, que sabe o que fazem. Coisa boa, que saudade de vocês. Não vale nada. Eu penso duas pessoas que não vale nada. Meus amores, tá tudo bem, Narcissa? Com certeza, vai ser a última morrer, porque péssima é ela. Ah, muito bem. Coisas fofas, péssimas. E? Não perdeu o bloco, gente, que foi até o final. Ela foi pro bloco ontem, não sei. Foi pro bloco ontem, foi Narcissa. Quem pulou foi ela. Pulou na onde? Olha lá. Olha. Como é? Não, é aquela música, apaixonada por uma prostituta. Como é a música? Estou apaixonada por uma prostituta. Ai, mãe. Ela é louca. Eu sou minha mãe. E quem é a prostituta? Sei, né? Então vai aparecer. Como é? Era ela. Era ela. Isso que bastante.